Essa é uma das sugestões da Amy Martin para o dia das mães, né Marilena? Exatamente, nós temos a maior variedade de edredons, o frio tá aí, é um presente que a sua mãe vai usar o ano inteiro, com certeza, não é um edredon normal, minha amiga, isso aqui é uma grife famosa, isso aqui é Amy Martin, é aquele presente que a sua mãe tá aí esperando, e nós estamos com uma promoção incrível essa semana que você não pode perder. Vou te dar uma dica aqui, olha aqui, Claudinha, esse tá lindo, hein? Olha, esse edredon dupla face, fofão, 4 parcelinhas de R$ 9,50, e se você não gosta de edredon fofão, gordo, nós temos esse aqui que é com uma manta prensada, é uma exclusividade da Amy Martin, também por 4 parcelinhas de R$ 9,50. Gente, é um presente que a sua mãe vai amar, realmente. E olha, tem várias estampas pra você escolher, lembrando que Amy Martin tem aqueles kits pra todas as ocasiões especiais, o kit pra cama king size, aquele colchão americano, o kit branco, muito bonito, pra você que tá fazendo enxoval. Gente, olha, isso aqui é um escândalo, hein? Você que tá fazendo enxoval, você que tá decorando a sua casa, você não perca essa semana as promoções imperdíveis da Amy Martin. Você tem uma ideia, os edredons, qualidade, que nós temos estampa bonita por 4 de R$ 9,50, você tem que vir pra cá correndo. No domingo, todas as lojas vão estar abertas. Avenida Paquembu, 885. Avenida Ibirapuera, 2713. Celso Garcia, esquina com a salífera, Marufe. Fradique Coutinho, 578. Tem no shopping? Shopping Centenote, Shopping Murumbi. E domingo, todas as lojas esperando você. Não perca, Amy Martin. Dia das Mães é aqui.